Agora tem um susto, gente, que foi flagrado na BR-376 no Paraná. Um caminhão sem freios teve que acessar a área de escape e percorrer 120 metros até finalmente conseguir parar. E por muito pouco ninguém se feriu, olha só. Durante a madrugada, o acidente grave foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da concessionária Arteres Litoral Sul. Repare que as três carretas estão na faixa da direita, fazendo a descida bem devagar. De repente, na faixa da esquerda, surge um caminhão em alta velocidade. O motorista cruza a faixa central e avança. Ele corta a frente da carreta e quase bate. A manobra aconteceu para poder acessar a área de escape, que fica no quilômetro 667 da rodovia, sentido Santa Catarina. A imagem é impressionante. O veículo percorre cerca de 120 metros até parar. Com a batida, ele acerta dezenas de bombonas de água, que são usadas para aumentar a segurança. Foi o que evitou que o caminhão despencasse ladeira abaixo. Na manhã do dia do acidente, um motorista que passou pelo local fez esta imagem. É possível ver de perto a distância percorrida pelo caminhão que acessou a área de segurança e o estrago deixado em razão da forte batida. O caminhão que se envolveu no acidente estava carregado com cerca de 12 toneladas de molho de tomate. Apesar da gravidade do acidente, o motorista não se machucou.